Tem uma cachoeira aqui perto. Onde para para tirar fotos panorâmicas? Bruno tem intenção de matar. Juro Vinicius? Maria José teme pelo pior. Há muitos dias que não sabemos nada dele. E pra ser franca, isso é o que mais me inquieta. Nesta sexta, 15 para 5 da tarde. Pelo que entendi, o senhor Alessandro queria encontrar seu irmão na ilha pra poder continuar a viagem. Vai matar ele. Agora vai matar o Alessandro. Sortilégio.